Música Tchau a tutti e bem-vindos mais uma vez ao Viva Toscana. Hoje eu vou mostrar para vocês um elemento arquitetônico típico de Florença, muito curioso. Que quase entrou no esquecimento popular, mas que voltou de moda em 2020. Essas curiosas janelinhas geralmente ficam posicionadas na lateral da entrada principal dos palácios de Florença. E se vocês repararem bem, elas possuem uma medida muito semelhante, de cerca de 20 cm de base por 30 a 35 cm de altura. Mas para que será que elas servem? Música Oh, finalmente alguém me abriu hoje. Obrigado. É uma tradição fiorentina que nasce ao início do Renascimento a Firenze. Em tantos palácios históricos podem encontrar algumas boas como esta, mas há poucas em Firenze ativem a Firenze. Nós somos um dos poucos ristorantes que a Ancora ativa. Já antes do lockdown usávamos para dar o aperitivo aos clientes em atesa fora. Uma coisa muito escenica, muito pouco prática, mas muito escenica. Porque passávamos os bicchierinhos de vinho, o tipico gotinho fiorentino, o passávamos da lì aos clientes que eram lá em atesa de um tavolo. Durante o lockdown, purtroppo, nós tivemos que desmissar, porque crea sembramento e, então, isso é impossível de fazer de novo. Esperamos de poder começar quanto prima a usá-la. Anche porque é uma tradição fiorentina que não deve absolutamente andar perça. É uma coisa troco bela da ver, da poder usá-la. Então, deixamos o convite aos brasileiros de virem a encontrá-te aqui. Mas, certamente, será um grande piacere passar de um calice divino. As aberturas possuíam a dimensão exata para a passagem de um fiasco, a garrafa típica toscana. A palha dos fiascos tinha uma tripla função. Uma era a proteção para o tipo de transporte, afinal, as garrafas eram transportadas nesse chamado carro-mato. Uma carroça doida, onde tem uma pilha em pirâmide invertida de garrafas. E a palha protegia de possíveis rompimentos. Ao mesmo tempo, ela protegia da luz, do sol e também da temperatura. As janelinhas de vinho pertenciam às famílias nobres fiorentinas, que possuíam terreno no interior da Toscana para a produção de vinho. E é claro que eles produziam muito mais vinho do que eles, de fato, consumiam. Então, o excedente era vendido diretamente para a população, através das portinhas. O comprador vinha até aqui, na portinha que sempre estava fechada, batia, do outro lado alguém abria e perguntava Bianco ou verbilho? Branco ou tinto? E de acordo com a resposta, o frasco era enchido com o vinho escolhido. Como vocês podem ver, algumas dessas portinhas de vinho possuem uma placa embaixo, escrito Buquete del Vino, Wine Window, que foram colocadas pela Associação Cultural Buquete del Vino, que é responsável pela pesquisa e informação sobre essas portinhas históricas. E afirma que elas são verdadeiras. Foram catalogadas quase 150 Buquete del Vino dentro do Centro Histórico de Florença, tirando as outras que se encontram aos arredores e em outras cidades da Toscana. Embora a gente possa encontrar essas portinhas de vinhos em outras cidades da Itália e da Toscana, podemos afirmar que este é um elemento típico e tradicional de Florença, que muito provavelmente surgiu aqui, pois a quantidade de portinhas de vinhos aqui em Florença é muito maior do que em qualquer outra cidade da Itália. Quando elas foram criadas, essas portinhas de vinho não eram pensadas para o problema da peste e do isolamento social, mas quando entre 1630 e 1633 aconteceu em Florença uma grande peste negra, elas se mostraram mais úteis do que eles pensavam. Porque o vendedor não tinha nunca contato com o comprador. O comprador deixava suas moedas em uma bandeja de ferro, o vendedor retirava essa bandeja de ferro e reposicionava as moedas em um lugar onde ele não teria contato, onde elas seriam lavadas com vinagre e desinfetadas antes de entrar em contato com as mãos do vendedor. E o vinho, ou o vinho era comprado novo dentro de um frasco novo, ou o frasco usado permanecia sempre do lado de fora. E com um sistema muito engenhoso, eles conseguiam transportar o vinho de dentro para fora através de um canudo e assim sendo, eles conseguiam encher o frasco do comprador sem que um entrasse em contato com o outro. E quem poderia imaginar que 400 anos depois as janelinhas de vinho voltariam a ser utilizadas com a mesma função de 1600? Bom, quer dizer, quase a mesma função. Bom, quer dizer, aqui temos a boca do gelado, não o de vinho. A boca do gelado nós ficamos sempre aqui em contato, é claro que é natural usá-la em este período de Covid-19, em distração com as pessoas. Nós ficamos aberta assim por scherzo, nós ficamos aqui para preparar o gelado, e passamos os nossos clientes, vamos ver um gelado. E nós ficamos aqui, passamos um gelado, passamos de novo, um café. Então, o 8 março foi o momento da fechamento, depois você conseguiu abrir para o take-away? Para o take-away. Que foi em aprile, quando é? Sim, é mais ou menos de aprile, até o abril de abril, podemos fazer um aprile para todos. E agora, se é até aperto, normalmente. Certo, certo. Agora, podemos mudar o nome para buqueta del gelado, em vez de buqueta del vino. Sim, certo. Então, ok, é café, principalmente de gelado, sim. E bem aqui pertinho da gelateria Viboli, nós temos a última, ou uma das últimas, buqueta del vino que ficaram ativas, até mais ou menos meados de 1900. É a buqueta do Palazzo Gondi. Aqui atrás. Nessa época, 1950, 1960, a produção de vinicultura já havia mudado muito, já tinha se modernizado muito. E as pessoas já compravam vinhos diretamente nas garrafas, e não mais nos frascos. Então, a concorrência ficou muito maior nesse período. Além do mais, houve um grande agravante, que foi a enchente de 1966, onde a água do rio Arno subiu quase 4 metros aqui no centro de floresta. Então, imagina que essa, a buca del vino, que deve estar a mais ou menos 1,20 metro do chão, encheu de água. Todos os subterrâneos dos palácios encheram de água, e passou-se um tempo até que todas elas fossem recuperadas. Se você for atento, irá encontrar diversas dessas portinhas de vinhos pelas ruas de Florença. Pode até ser uma coisa divertida para você fazer com o seu filho. Uma caça às janelinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade que eu trouxe para vocês hoje sobre Florença. Se vocês curtiram, por favor, me deixa o joinha aqui no vídeo, e deixe também seu comentário, a sua sugestão, do que vocês gostariam de saber mais sobre Florença. Eu vou ficando por aqui, e deixo vocês com uma frase de um amigo. Vinho sempre!